Música 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 Mas vamos dedicar A atividade que vai estar no corpo Que não vai ser um emprego Música 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 porque se fazem na rua das boas carlinhas um discípulo de respeito à autoridade e aí tem que decidir avançar o Poder Judiciário. Eu não sou policial, eu não sou português branco. Eu até poderia fazer outra coisa para ajudar, mas mesmo que a gente pode ajudar em alguma coisa. Mas quando a própria Constituição Mundial não lisa, agora que pacto é esse? Que pacto é esse, Vicente, em que a autoridade judiciária não é criticada? Em tudo bem do que o Estado não é criticado, como eu disse. E aí